Música Oi galera, então aqui é um lugar meio desconhecido Tô com o cabelo sujo É aqui onde É aqui atrás Aqui é a casa dos meus gatos Que eu estou com uma caspareza que é o tanque do lavar as coisas Tudo muito simples Enfim, eu só passei pra deixar que eu gravei Esse vídeo do BTS A música do BTS na louca Eu achei a música muito fofa Daí eu tava pesquisando pra gravar outros vídeos E isso, ah, vou fazer Tipo, eu tô nessa vibe coreanista Mas é, tipo Eu sei que tem gente que acha alienação, eu acho eles ridículo Mas foda Eu tô, assim, eu tenho fases Eu tenho fases que eu gosto mais de uma banda Mais de outra, mais de outra Essas bandinhas, assim E eu tô nessa agora e é isso Espero que vocês gostem, eu gravei Tudo em dias diferentes, porque como você sabe Eu não aguento gravar tudo em um dia só Usei a mesma roupa Só o mesmo dia No vídeo tá parecendo branco, mas já tá encardido Eu já vou por causa E é isso, eu espero que vocês gostem Deu um pouco mais E graças a Deus Eu já tô um pouquinho Então eu não cansei tanto Tirando meus ditos As voltas Fiquei um pouco tonta Mas tudo bem Meu joelho tá aqui Me avermelhado e doendo já Não é pra ser metida Não é pra ser metida Tá gente É só pra mostrar realmente A minha evolução Porque eu era uma pessoa Que eu tava todo dia dançando E agora eu tô Tipo na inércia Assim, sabe Eu já passei por muita coisa Muito difícil Ainda tá muito difícil Mas a recuperação é possível É possível você fazer um pouquinho Do que você gosta Dentro dos limites E é resiliência Fé em Deus E esperança Mas é isso Espero que vocês gostem Foi bem na rapidola mesmo E foi difícil Porque eu tô sem editor de celular Que é mais fácil Geralmente Do que não crescer mesmo Beijo da gordã Beijo da gordão Em minha Скurta Olha Alice Wanna be lonely Just wanna be your Em neå Como assim E onde E não nos É isso Nal Sou Eu vou pular o meu amor Não posso mais me encerrar Minha senão, eu vou ouvir Me chamar de me Eu te chamo de me Nas novas, você é tão lindo Que se você me encerra Save me, save me I need you to love me for, for, for Que se você me encerra Save me, save me I need a love before I fall Que sonor 내밀어줘 save me save me Oh oh save me baby Que sonor 내밀어줘 save me save me Oh oh save me baby Save me save me Oh oh save me Oh my baby baby brinner Let's go and drink Now I'm thinking about a new lunatic Play save me tonight Play save me tonight Play save me tonight 잊지게 어린 강기 속 나를 구원해 드리 Now I do 널 안 구원해 내 삶의 아픔에 아픔을 감사드리 우린의 손길 The best of me 넌 너밖에 없지 날 다시 웃을 소리도로 더 높여져 네 목소리 내 심장 소리들어 봐 제멋대로 널 부르잖아 가만히 어둠 속에서 너는 이렇게 빛나니까 그 손을 내밀어줘 save me save me I need your love before before 그 손을 내밀어줘 save me save me I need your love before before 그 손을 내밀어줘 save me save me Oh oh save me baby 그 손을 내밀어줘 save me save me Oh oh save me baby O que é isso? 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 O que é isso?